A garantia do acesso à água está transformando a vida das pessoas no semiárido. Se uma cisterna de captação de água para o consumo humano já muda a vida de uma família, imagine só o que faz uma cisterna ainda maior para ajudar na plantação e no cuidado com os animais. Meu nome é Francisco de Assis, sou agricultor, moro aqui no sítio Gravatar, tenho 39 anos, sou oricuriense mesmo. Em 2006 também a gente foi beneficiado com uma cisterna, uma cisterna de calçadão, que possibilitou a gente ter água, que é uma das maiores dificuldades do nordestino. A cisterna calçadão do seu Francisco é uma das milhares já implantadas no sertão pelo governo federal. A tecnologia social armazena a água da chuva para a produção de alimentos. É uma das muitas oportunidades que chegam com os programas sociais para o sertanejo conviver com a seca no semiárido. O que hoje a gente vem trabalhando. A gente passou também a ter mais acesso a alguns programas do governo, cadastro único, veio alguns investimentos através do Pronaf. Então isso permitiu a gente dar uma melhorada e continuar vivendo aqui, no sítio que não é fácil, mas com esses benefícios vindo do governo, a gente conseguiu montar uma pequena estrutura que hoje permite a gente viver aqui. Além de plantar o próprio alimento, que garante o sustento da família, seu Francisco também vende o excedente no empório da cooperativa e para programas do governo. E tudo com um diferencial. Alimento de qualidade e saudável sem agrotóxico. Nós resolvemos partir dessa linha de transição entre a produção convencional e a produção agroecológica. A proposta é melhorar a vida das pessoas para que tenham uma renda fixa e também as pessoas que consomem, né? Ter um produto de qualidade sem agrotóxico, né? Ter uma vida mais saudável, né? Uma saúde. As ações que têm melhorado a vida das pessoas na região chegam com o Cadastro Único, que identifica as famílias de baixa renda e as insere nos diversos programas sociais do governo. É assim que as cisternas chegam a milhares de famílias agricultoras, como a de seu Francisco. Junto com as cisternas, elas também recebem a visita de técnicos, que acompanham o processo produtivo. No sítio do seu José, um sistema de gotejamento aproveita a água sem desperdício. A vida melhorou junto com a horta que cresceu. Gratificando, porque hoje eu tenho orgulho de dizer que sou agricultor. Antigamente eu tinha vergonha de dizer que sou agricultor. Hoje não. Porque hoje a gente tem uma qualidade de vida, né? Os filhos estudam, tem transporte próprio, tem mercado garantido. Quando a produção aumenta, o seu José também participa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Com ele, o governo compra os produtos e distribui a instituições que atendem pessoas em insegurança alimentar, escolas e creches, como a Casa da Criança. Olha só o prato cheio dessa criançada. Porque as crianças bem alimentadas são crianças saudáveis. São crianças que vão ter o melhor índice de aprendizagem. São crianças que futuramente não vão ter tantos problemas de saúde, por exemplo, anemia e outras consequências. Porque ela foi bem alimentada na infância. O PAA hoje é uma porta de entrada para que a gente acesse outros mercados. E que tem mudado também, transformado a qualidade de vida das pessoas. Um, dois, três, cinco! Seu Romeu é um homem de fé e uma liderança local. Ele e a esposa, Dona Maria José, nunca perderam a esperança. Mesmo nos tempos mais difíceis. Quando chegava no tempo da seca, nós andávamos até sete quilômetros atrás de água, para o consumo, né? Seu Romeu foi um dos primeiros a receber a cisterna na comunidade. Nós só ouvíamos falar, né? Cisterna Calçadão. Isso é um para produção. Eu sou daqueles primeiros que eu quero. Aí os meninos vieram, nós se inscrevemos. Aí chegou aqui para a nossa comunidade, as trinta cisternas Calçadão, né? O seu Romeu, que já era produtor, passou a vender mais, inclusive para o PAA e para o PNAE. E como cisterneiro, também passou a ensinar. Muita gente aprendeu com ele a construir uma cisterna. Eu ainda construí 17. Dessas 30, eu fiz 17. Eu ajuntei os meus alunos, que já trabalhavam comigo, e nós fizemos 17 cisternas, né? A marca do programa Cisternas é o que a gente chama de tecnologia social de acesso à água. É importante o processo de mobilização e organização comunitária, as capacitações e a formação que é feita com o agricultor, e os intercâmbios de experiência. Esses aspectos é que caracterizam a tecnologia social de acesso à água. Conheci agricultores que só sabiam trabalhar na enxada e depois das cisternas começaram a construir cisternas, fazer as bombas para puxar a água das cisternas, bomba manual. Teve treinamento na parte de conhecimento hídrico. E esse processo da cisterna, ele não só traz a organização comunitária, mas ele traz o processo de desenvolvimento comunitário. O programa Cisterna, ele é revolucionário. Por que ele é revolucionário? Porque é um programa, primeiro, que junta pessoas. Pessoas que pensam no bem comum, no bem da coletividade. Hoje, com os benefícios que a gente tem, com a possibilidade de produzir, os benefícios que a gente tem do governo, você se sente gente, digamos assim. Eu vou usar essa expressão porque ela é forte, mas é realidade. Hoje a gente percebe que faz parte do Brasil. Faz parte e é visto como um brasileiro, como uma pessoa que produz, como uma pessoa que gera renda e que produz também renda para o país, que contribui com a produção, com o crescimento do país. Hoje faz com que o agricultor permaneça na terra. Porque nós temos incentivo do Pronaf, nós temos incentivo do Bolsa Família com o Brasil Sem Miséria, esse programa PNAI, PAA, né? Garantia Safra, uma coisa que ajuda mais com que o agricultor possa produzir, possa viver na terra. O nordestino agora feliz, agora é só alegria. Legenda Adriana Zanotto